Salve rapaziada, beleza? Robson Fares mais uma vez fazendo um vídeo novo aqui no canal E hoje a gente tá aqui no Paraíba Só que a gente tá aqui numa saída de esgoto, né? Olha aqui, ó Olha o cano ali de esgoto Aí embaixo o esgoto ali Ali, ó E vamos ver se sai alguma coisa hoje Tá bom? A gente viu que tava borbulhando algumas coisas ali Tá? Tô com o meu parceiro Pedro ali, ó E aí, galera? O Pedrão tava com a gente lá em Pindamonhangava E hoje tá aqui na nossa cidade de Guará Ele também é morador daqui E tamo junto, beleza? E olha só Você que é novo aqui no canal, tá nos visitando E tá gostando do conteúdo Eu peço pra você, por favor, se inscreva, tá bom? Dê essa força pra gente aí Deixa o seu like, o seu comentário E que Deus te abençoe, em nome de Jesus E pra você que já é inscrito no canal Você já sabe, aquele like dá hora mesmo pra fortalecer a gente, tá bom? Fazendo isso você faz com que o nosso vídeo seja conhecido por outras pessoas Deus te abençoe, em nome de Jesus Bora pra pesca! Olha aí Olha aí, rapaziada Na boca do esgoto Na boca do esgoto O tamanho do jacunda É, bicho Olha aí Aí você vai pra foto, bichão, ó Pra foto, lindo, hein? Isso aí E aí, rapaziada Caralho Caralho Olha aí, galera Tamanha do caralho Coisa linda, não é? Agora eu quero ver como que eu vou tirar o anzal da boca Ó Coisa linda Vou mostrar pra você até de perto, ó Cará Ou Acará Em alguns outros lugares Lá no Rio é Acará, né, Pedro? Lá no Rio eles chamam de Acará Aqui em São Paulo a gente chama de Cará Beleza? Beleza? Ó Beleza? Outro jacunda Piquinilinho É, jacundazinho Pegou o alicate Rapaziada, outro jacundazinho Pegou o alicate ali Porque ele engoliu o anzal Ó Tá de brincadeira, pô Tá de brincadeira, pô Lá no Rio É que tu tá de sacanagem mesmo, pô Aí, ó Ó Falando, Pedrão É a brincadeira É a brincadeira, Pedrão É a brincadeira, Pedrão Vamo lá, fica fresquinha Falei que tava fresquinha, pô Falei que tava fresquinha Esse bicho é enjoado, rapaz É, isso aqui parece gente, rapaz Você vê aquela comida requentada, não dá nem gosto É a mesma coisa É a mesma coisa esse bicho aqui, ó Aí Ó Tamanho do cará Lindo, hein Coisa linda Na cara Tamanho do cará Tamanho do cará Rapaziada Na boca do esgoto Na boca Do esgoto Nunca vi Peraí que o bicho não quer deixar É miserável Ele pegou? Mostra aqui, pô Isso aí Na boca do esgoto, hein Puxa fulgosa Aí, pegou? Aí, velho Entra ali, pô Ah, mano, tava do cará Aí, galera, né, que andar De novo De novo É um peixe com o meu moçom, pô Você viu o moçom? Você viu o moçom aqui? Opa, vai Tô, ela viu o moçom, pô Caramba, galera Tem um moçom ali, rapaz Grande, hein, até Rapaziada, é isso aí Final de pescaria Graças a Deus Rendeu alguns peixes aí, né, Pedro? Foi A gente conseguiu pegar jacundar Pegamos cará Lambari E escapou até um moçom ali Era um moçom bonito, rapaz Mas escapou, infelizmente Mas graças a Deus Deu bom E a gente se divertiu, né, Pedro? Sim, bastante É o que eu sempre falo pra vocês É uma pescaria gostosa É uma pescaria simples Mas que dá resultado Da peixe E deixa a gente feliz, tá bom? Uma coisa prazerosa pra todo mundo Olha só Até o próximo vídeo E Deus te abençoe Em nome de Jesus, tá bom? Tchau Tchau